Olha a jogada bicolor, meu deus do céu, meu deus do céu, que pornografia foi essa, moço? Tala! Pra explodir esse torcedor aqui, que tanto tava sofrendo com o gols a zero. Gol! Laço do Paixão do 1! É pra tirar uma tonelada de peso das costas. O Babão vira na Curuso, o Babão tem 3, o Náutico tem 2. O Babão tem 3, o Náutico 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 tem 3, o